Controle de tração, embreagem automática ou DCT, quick shift, tecnologia para segurar a moto em subida, modos de pilotagem, suspensão eletrônica. Será que toda essa tecnologia está fazendo de você um piloto pior? Vocês lembram antigamente, ou quem não lembra, mas já deve ter ouvido falar, você tinha que trocar a marcha da moto na mão, ajustar o tempo de ignição, adiantando e atrasando enquanto estava dirigindo a moto para acertar a ignição dela corretamente. Tinha que ligar, puxar o afogador para poder deixar a moto esquentar para sair, trocar a marcha, fazer um monte de coisa para poder rodar com a moto, fazer a sua própria manutenção e tudo isso. O tempo foi evoluindo e as coisas estão acontecendo agora, que a gente a cada dia vê coisas diferentes. piloto automático, freio ABS, injeção eletrônica, ignição eletrônica, agora som, GPS dentro da moto, técnico intercomunicador, modos de pilotagem que você vai selecionar aqui, a moto já sabe que é para chuva, aí outra é para terra, outra é quando você quer acelerar forte, ABS que não deixa mais você perder a frenagem ou exagerar na frenagem, não cai, não trava mais as rodas. Então, quer dizer, cada dia a mais está acontecendo, está vindo mais tecnologia para as motos que a gente pilota. E isso será que está fazendo a gente pior piloto? Uma das coisas que eu acredito que veio para realmente ajudar foi a injeção eletrônica e a ignição eletrônica também, em conjunto. Esses dois fatores aí melhoraram muito a vida do motociclista, que não se preocupa mais se está em altitude, que altitude que ele está, para ajustar a mistura da moto, qual o tipo de combustível que ele colocou, porque os postos de gasolina a gente nem sempre sabe se são confiáveis ou não. E a injeção eletrônica acaba acertando essa mistura, para que a gente não sofra nenhuma perda de performance enquanto está tocando a moto. Então, quer dizer, a injeção eletrônica acaba sendo um belo auxiliar na tecnologia. Aí vem um monte de outras coisas, né, cara? Pô, eu fico perguntando, pô, o cara compra uma moto e fala, pô, vou ser o piloto de moto, vou pilotar a minha moto. Nessas de falar que vai pilotar a moto, ele pega a moto dele, bom, vou sair, ah, hoje está chovendo, né, modo de chuva. A suspensão hoje tem que estar, a suspensão já ajustada para a modo de chuva. A ABS está ok, a injeção eletrônica está ok, a moto está toda preparadinha e aí você vai pilotar. Não precisa trocar marcha, então quer dizer, você perde aquela sintonia com o motor da tua moto, porque ela vai trocar marcha na hora que ela acha certo e vai baixar a marcha na hora que ela acha certo. De acordo com o mapeamento que você fez de tecnologia, ela vai fazer tudo direitinho para você. Então daqui a pouco isso vai ser só um operador de tablet, de programação da moto, vai programar a moto para o teu roteiro. Daqui a pouco você vai colocar o roteiro da tua moto, eu quero ir lá para Atacama. A moto vai começar a falar, não, não vai por esse trecho, vai por aqui. Você vê as motos novas, tem até assistência na hora da curva, né, quando você vai fazer curva, elas se acertam. Eu tive uma impressão louca quando eu fui pilotar uma GS1250, que eu entrei na curva um pouco forte e a moto começou a se fazer barulho aqui e ali, ela toda se acertando no meio da curva. Cara, está muita tecnologia. Será que isso aí vai fazer a gente perder aquela mãozinha, né, o ajuste de tração que a gente costumava ter, que a gente tem, né, ainda na mão? O que a gente pode falar já logo de cara é o seguinte, até nas competições de motovelocidade, as motos estão vindo com tecnologia. Assistente na hora de acelerar, de dar largada, assistente de tração, né, controle de tração, tem muita coisa que está sendo utilizada nas motos de motovelocidade. Em consequência, está vindo também muita coisa para a gente aqui. Numa opinião bem raiz, eu falo, nós vamos nos tornar piores pilotos no que se refere da integração homem-máquina, porque a máquina cada vez mais está se resolvendo sozinha e o homem vai acabar deixando a máquina se resolver e acertar a gente. Então, quer dizer, nós não vamos ser os dominantes e vamos ser os dominados, né, porque a moto vai falar, ó, você tem que fazer assim e é assim e acabou. Enquanto a partida vai estar ajudando muita gente que não tem uma capacidade boa de pilotagem, ou então está em fase de aprendizado ainda, vai conseguir pilotar motos maiores com mais segurança. Mas a gente vai, com certeza, perder aquele, sabe, cheirinho da moto, ó, o barulhinho dela, olha aqui, ó, a moto está gritando, hora de passar a marcha, não, vamos baixar uma. Sabe aquela coisa? Pô, o ABS já fez isso com muita gente, né, sei, então é muito seguro, não vou negar. A gente vai perder muito da nossa sensibilidade, da capacidade nossa de entender a moto de uma maneira geral e de entender a moto, inclusive, em pilotagem, em questão de estrada, em outras coisas, a gente vai perder essa sensibilidade com a moto. E em contrapartida vai ajudar muita gente que está iniciando no mundo de motocicletas e está iniciando no motociclismo a poder cada vez mais montar motos grandes e se aventurar por terrenos cada vez mais avançados. E importante, numa questão de uma viagem, o seu rolê vai ser muito mais prazeroso com toda essa tecnologia porque você vai se preocupar muito mesmo com a pilotagem da moto e vai poder curtir mais a viagem. Você vai poder também se preocupar muito mais com a condição de tráfego e de trânsito porque a moto está fazendo as coisas dela sozinha. E sabe que uma hora que você precisa dar uma freada, ela vai corresponder, a hora que você precisa dar uma acelerada, independente do piso estar seco ou molhado, ela vai corresponder, mas a gente vai perder muito da mão, daquele toque, daquele sentimento com a moto, né? E você, o que você acha, cara? Você é a favor da tecnologia? A tecnologia vai fazer de você um piloto pior ou um piloto menos sensível ou menos integrado com a máquina? Comenta aí que eu gostaria muito de saber, ainda mais o pessoal das antigas, eu sei mais ou menos, mas essa galera nova que está começando, o que você acha? A tecnologia veio para ajudar mesmo ou veio para fazer você um piloto menos capacitado para situações onde a mão e a sensibilidade de quem toca mesmo são requeridas. Comenta aí, cara. Meu nome é Flávio Terra, que é o canal Los Condes. Se você curtiu, esquece de deixar o thumbs up aí, deixar o like, né? O dedãozinho para cima e considere se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu aí, galera. Até a próxima aí. Siga Los Condes.